O sistema utiliza uma bomba de combustível elétrica do tipo rolete, a qual está instalada no interior do tanque. O combustível flui através de um filtro em aço inoxidável resistente à pressão até o tubo distribuidor. O tubo distribuidor alimenta os injetores com combustível. Na extremidade do tubo distribuidor encontra-se um regulador de pressão que limita a pressão do sistema em aproximadamente 2,5 bar. Depois de tanta informação, nada melhor do que fazer um pequeno intervalo para você responder as questões do segundo teste da apostila. Boa sorte e até daqui a pouco. Eu sei que não foi fácil, mas uma boa revisada na matéria ajudou nas respostas, não foi? A instrução programada é para isso mesmo. Tirar dúvidas e contribuir para que você fique sabendo de tudo sobre o sistema Motronic M2.8.1. Aliás, vamos continuar que ainda tem muita coisa para ser vista, começando pelo regulador da marcha lenta, certo? Quando a borboleta de aceleração está fechada, o ar necessário para o funcionamento do motor é controlado pelo regulador de marcha lenta. E é o módulo que regula a abertura do regulador para que a rotação de marcha lenta seja sempre constante, independente da temperatura, altitude, componentes elétricos ligados ou transmissão automática. Viu só por que não dá para regular só com uma chave de fenda? O regulador de marcha lenta é alimentado pelo relé principal. Um sinal vindo do terminal 4 do módulo abre o regulador e o mesmo fecha-se por ação de mola. Um outro componente que é energizado pelo módulo de controle é a válvula de controle de emissões, que nós vamos ver agora. A válvula de controle de emissões é do tipo solenoide e está instalada entre o depósito e o coletor de admissão para controlar a ventilação. O módulo controla a abertura e o fechamento da válvula, sendo que quando o motor está frio ou em marcha lenta, esse sistema fica inoperante. Bem, agora que nós já vimos quase tudo do sistema Motronic M2.8.1, vamos conhecer o sistema de ignição DIS, Direct Ignition System. Esse sistema, por não utilizar distribuidor, dispensa ajuste de ponto. A unidade DIS está instalada num suporte e fica localizado no lado direito inferior do bloco do motor. O sistema utiliza três bobinas que produzem centelhas duplas, isto é, cada bobina alimenta duas velas de ignição simultaneamente, como já visto antes. O módulo de controle recebe os sinais do sensor de rotação e referência da árvore de manivelas e controla o momento exato da centelha e o avanço da ignição. O sistema DIS alimenta duas velas simultaneamente, sendo que uma delas receberá uma intensidade maior de corrente durante todo o tempo de compressão. E a outra, uma intensidade menor durante o tempo de exaustão. Para completar esse assunto, vamos acompanhar o circuito da ignição. O terminal 4 da bobina está conectado ao terminal 15 do interruptor de ignição, o qual alimenta a bobina. O módulo de controle envia massa através do terminal 1 para a bobina dos cilindros 1 e 6 armazenar energia. Nesta condição, a bobina será carregada. Quando o módulo abre o circuito, a bobina será descarregada. Essa alta tensão é enviada para as velas 1 e 6, produzindo faísca. Já o terminal 20 do módulo é responsável pelas velas dos cilindros 2 e 5 e o terminal 21 pelos cilindros 3 e 4. Para encerrar, não podíamos deixar de mencionar o conector ALDL, que está localizado sob o painel de instrumentos no lado do motorista. A partir dele, o módulo de controle envia ao TEC-1 os dados sobre o motor e os sensores. Além dos testes que você já conhece, o Motronic M2.8.1 possibilita que você realize outros testes com equipamento de diagnósticos TEC-1. No modo F5, você pode checar o correto funcionamento eletrônico dos atuadores, ligando e desligando. Para testar as bobinas do sistema DIS, por exemplo, selecione as bobinas apertando a tecla YES. Siga a sequência indicada no TEC-1. Se pular faísca, tantos os cabos como a bobina estão em ótimas condições. Em F6 ajustes, você, através do TEC-1, pode alterar os valores de programação, como por exemplo. Ajuste de marcha lenta Através das setas, a rotação de marcha lenta será alterada em 50, 100 e 150 RPM. Outro exemplo Zerar a leitura em bloco O2 Este modo deve ser usado para cancelar as correções de mistura excessivamente rica ou pobre após o reparo ser efetuado para verificar se o sistema de combustível está funcionando corretamente. Em F7, selecione Programação Este modo deverá ser usado para programar a ECM. Para isso, consulte o Manual de Diagnósticos. Em F8, pode-se testar os injetores. Para selecionar o injetor, use a seta para cima. A seta para baixo, ativa o teste. Mas muita atenção! Utilize um conector de 12 pinos revisão A para uso do TEC-1. A tabela para identificação dos terminais do conector ALDL, bem como a identificação dos terminais do conector do módulo de controle, você deve consultar na apostila sempre que necessário. E agora, vamos responder ao terceiro teste da apostila para uma pequena avaliação dos seus conhecimentos. E nós voltaremos daqui a pouco. E então, consultou as respostas? Dá para encarar sem erro um diagnóstico do sistema de ignição eletrônica? Ótimo! Esse é o objetivo da instrução programada. E para que você possa receber o selo e a concessionária ter a sua participação confirmada, responda ao questionário final e preencha o formulário. Boa sorte e até a próxima!